Opa, e aí, tudo bem? Tô de volta, hein? Passei duas semanas longe do canal aqui e eu queria agradecer esse período que eu fiquei fora, que eu tava aqui na Correia com as Coisas da Vise e não consegui dedicar tempo ao canal. E teve um bocado de gente que escreveu, escreveu aqui nos comentários, escreveu no Facebook, escreveu no Messenger, escreveu no Hangouts, teve até gente que ligou aqui na Vise pra perguntar se tava tudo bem comigo. Valeu, pessoal, tá tudo bem comigo, tá? Não morri, não sofri nenhum acidente, não me mudei pro Tibete, nem nada disso, não. Tô aqui e o que aconteceu é que o canal, vocês sabem, é um negócio que a gente faz aqui porque a gente gosta, mas não é aqui que a gente paga as nossas contas, né? Então, começou a aparecer um monte de coisa pra fazer na Vise, o que é maravilhoso, né? Quem é empresário quer isso mesmo, um monte de gente pra atender e eu não consegui dar conta de tudo e aí acabei deixando o canal de lado. Tô voltando agora aqui, tá? Essa semana vai ter vídeo aí e hoje eu vou fazer o tão prometido vídeo sobre o phish, tá? O phish é um outro shell. Eu mostrei o ZSH há três semanas atrás, não é? E aí, pra instalar o phish, app get install phish, acho que é assim. O meu já tá instalado aqui, né? Bom, já é a versão mais nova, ok. O meu tá todo configuradinho, diferente aqui e tal, né? Depois eu vou mostrar isso pra vocês, mostro no vídeo de amanhã. Então, vamos criar um usuário aqui. Usuário. Será que já tem um? Ah, já tem. Então, olha só. O usuário foi aquele que eu mostrei o O mais SH, né? Então, tá aqui. Tô conectado como usuário, ok? E eu vou rodar o phish. É isso aí. Agora aqui eu estou logado como usuário e estou rodando phish. E aí, deixa eu mostrar pra você como é que era mesmo essa estrutura de pastas. Eita, sei lá. Vamos lá. Olha só. Eu dou tab e ele mostra a lista. E eu continuo dando tab e olha que legal que ele faz. Então, vamos no A7, barra B, barra C, barra D. E ele vai preenchendo pra mim, tá vendo? É bem, bem legal mesmo o phish, tá? O phish é diferente do ZSH. Por alguns motivos, né? O ZSH tenta ser compatível com o bash. O phish não. Então, o phish é muito mais poderoso em recursos. Ele faz um monte de coisas. Tem um monte de plugins. Eu vou mostrar amanhã o phisher, que é um gerenciador de plugins pro phish. Você vai ver como ele é poderoso, tá? É muito, muito legal de usar. Me apaixonei pelo phish. E olha, eu já era apaixonado pelo ZSH. Qual que é o contra? Por que não está todo mundo usando o phish? Porque se você estiver usando o ZSH... Deixa eu mostrar aqui, olha só. Nessa janela aqui... Nessa aqui cá, eu estou com o ZSH, ok? E nessa... Eu estou com o bash. Então, se eu estou usando o bash, eu faço assim, olha só. For e em 1, 2, 3... E está lá, ok? E está lá, ok? No ZSH... 1, 2, 3... Do ECO Dólari. Ele, inclusive, deixa coloridinho pra mim. Olha ali que lindo. E Doni. E... Esqueci de fechar alguma coisa aqui que eu fiz de errado. Só porque eu estava elogiando. Ah, tá. Não, nessa aqui eu não estou no ZSH. Eu estou no phish. É justamente isso. Então, vamos lá. No ZSH. For e em 1, 2, 3... Do ECO Dólari. Doni. E está lá. Funcionou igualzinho. Mas no phish aqui, você viu que não funcionou? Deu errado o meu esquema aqui, né? Por quê? Porque no phish a sintaxe é diferente. Então, usando o phish, eu teria que fazer assim, olha. For e em 1, 2, 3... ECO Dólari. Eng. Ok? E aí funciona. Significa que você precisa aprender de novo algumas coisas do shell script para usar no terminal. Claro, quando você escreve um shell script, no começo do shell script, você coloca o shebang lá apontando para barra bin, barra bash. Então, tudo que você tem em shell script vai continuar funcionando. Não vai parar de funcionar porque você migrou para phish, porque o bash continua lá e vai continuar rodando no bash. Mas se você costuma escrever um for na própria linha de comando, e eu costumo fazer bastante isso, escrever um for, escrever um if ou coisa assim, aí sim, você vai ter dor de cabeça. Não vai funcionar. coisas como, por exemplo, olha só, você entra num repositório qualquer, e costuma fazer assim, geekpool e geekpush. ok? Ok? Esse comando aqui, todo lugar que você vai aprender geek, eles ensinam a digitar esse comando aqui, geekpool e geekpush. Ok? Se você estiver no zsh, geekpool e geekpush, ok? Funcionou, que é uma beleza, né? Agora, se você estiver no phish, geekpool e geekpush, olha lá, ele já pintou de uma cor meio diferente aqui, tá vendo? E aí ele reclama, olha, não é desse jeito que faz não, amigão. No phish tem que ser geekpool, ponto e vírgula, and geekpush. E aí ele vai funcionar. Então, é um contra, um contra importante do phish, que você precisa parar e pensar. Ah, pô, o Elcio mostrou o phish, super legal, vou instalar o phish, vou usar phish. Ok? Calma, tá? Para e pensa, tem prós e contras. Eu pesei os prós e contras e gostei, migrei para phish, estou amando phish. E vale a pena para mim aprender a sintaxe um pouco diferente, aqui as diferenças que tem entre os comandos do shell, tá? Mas pensa aí, estudo o seu caso. O zsh também é super legal, usei zsh há anos, voltaria para ele feliz se fosse o caso, entende? Então, pensa com carinho aí se vale a pena ou não usar o phish. No vídeo de amanhã eu vou mostrar o phisher, para você entender um pouquinho mais como dá para estender o phish, que coisas dá para fazer, talvez isso te ajude aí na decisão, beleza? Então é isso aí, estou de volta, tá? Continua seguindo o canal aí, você vai ver, a gente vai continuar postando vídeos e valeu! E aí E aí E aí